Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e Gamers, sejam bem vindos aqui um novo guia de Fallout 4. Gamers, este guia é para compensar o último vídeo que eu trouxe de Fallout 4, uma espécie de continuação, podemos dizer assim, onde eu mostrei a minha personagem a começar o jogo com 18 de força Gamers. Esta é essa personagem, aqui está ela, as suas estatísticas no começo do jogo. 10 em força, 1 em perceção, 1 em endurance, carisma 2, inteligência 1, agilidade 9 e sorte 4. Eu vou começar este guia por vos mostrar então como é que vocês podem aumentar a força para 18, mas este guia vai ser como é que vocês podem aumentar todos os pontos acima de 10 no começo do jogo, mas mesmo muito mais do que acima de 10. E eu vou utilizar duas personagens diferentes para vos mostrar esta para a força e uma com tudo a 10 e vocês vão ver então que podem fazer mesmo com tudo a 10 por muito mais acima, sem contar com os babaledes de cada um do especial que dá-vos mais um ponto em cada especial Gamers. Gamers, vamos começar pela força. Para a força vocês vão precisar de alguns itens para levar acima de 18. Vocês podem fazer o mesmo para os outros atributos, mas neste caso eu vou me concentrar na força. Para a força vocês vão precisar de um Adictol ou mais. Vocês podem comprar isto ou então podem encontrar um bem no começo do jogo e eu vou deixar aqui no vídeo onde é que vocês podem encontrar estas coisas todas que vocês estão aqui a ver, tirando os Steam Packs que vocês têm logo no começo do jogo. Mas vocês vão precisar de Adictol, Buff Out, que aumenta a vossa força, mas o que nós queremos é ficar viciados em Buff Out. O Adictol vai curar os vossos vícios Gamers e o Day Tripper, que abaixa dois pontos da vossa força Gamers. E isto é o que vocês vão precisar para aumentar a força para 18. Claro que a gente também vai precisar do Special Book Gamers. O Special Book vocês podem encontrar mesmo na vossa casa, aqui debaixo então do carrinho. Vocês podem utilizar este ponto onde vocês quiserem. Eu no meu caso vou pôr a Agilidade para ficar já com a Agilidade a 10. E agora vamos querer voltar para este lado e abrir então a nossa mesa de construção Gamers. Para vocês fazerem isto, Gamers, mais uma vez, vocês vão precisar do DLC. E como nós só queremos duplicar um livro, nós vamos querer pôr aqui então um destes Convair Storage. Vamos querer pôr um dos compridos iniciais, porque tem alguma coisa para a gente ligar a energia. E vamos dar então uma fonte de energia a ele. E já está Gamers. Agora aqui nós iremos então querer, claro, duplicar o UR Special. Mas não para já Gamers. E Gamers, não façam este guia sem o verem todo em caso quiserem levantar as outras coisas para além da Strength. Se quiserem levantem tudo a nível 10 antes de fazerem estes passos para depois continuarem. Mas este é só agora a parte da Strength Gamers. O que nós vamos querer fazer agora é muito simples Gamers. Nós vamos querer ficar viciados no suplemento de Buffout. O que vocês podem fazer em caso tiverem poucos Gamers é duplicá-los da mesma maneira que eu mostrei como é que podem duplicar o UR Special. Esse guia vai ficar na descrição e fica aqui uma nota. Se não quiserem duplicar e tiverem poucos, gravem o jogo, tomem-nos. Se acabarem e não ficarem viciados neles, recarreguem esse save e tomem outra vez. Por isso eu vou aqui tomar uns quantos. Como podem ver, eu fiquei viciado em Buffout. Isto claro vai-me aumentar 2 pontos de força. O que não é realmente o que a gente quer, não é? Mas quando este efeito passar, nós vamos perder um ponto em força. Por isso eu vou esperar que aqui passe o efeito Gamers. Então, como podem ver, o efeito já passou. Eu tenho agora força a 9. Ou seja, já não está a 10. E enquanto eu não curar este vício, nada disto acontece. Só uma coisa. Para aqueles que estão muito avançados no jogo e por acaso têm a par Cam Resistence 2, vocês não ganham qualquer vício destes suplementos Gamers. Atenção a isso. Por isso isto convém fazer para uma personagem que não tenha estas duas perks. O próximo ponto Gamers é muito simples. E mais uma vez, não façam este guia em caso se quiserem aumentar tudo com a força. Vocês vão às vossas definições, gameplay e mudarem a dificuldade para o modo sobrevivência Gamers. É isso mesmo. Quando vocês vão sair, isto irá dar-vos uma indicação a dizer que irão entrar no modo sobrevivência. E vocês querem dizer que sim. Estamos agora no modo sobrevivência. Não podemos salvar o jogo a não ser dormindo numa cama e temos na mesma um ponto negativo em força. Agora Gamers, vocês querem sentar-se numa bela cadeira, num belo sofá e esperarem. É isso mesmo Gamers. Vocês vão esperar uns dias. Então Gamers, eu esperei aqui 5 dias em jogo. E Gamers, não. Vocês não conseguem ter menos do que 3 pontos em força. e estou viciado no suplemento Buffout. Eu experimentei mais dias para ter a certeza. O mínimo é mesmo 3. Mas como podem ver, força a 3, percepção ou melhor, força menos 3, percepção menos 1, endurance menos 1, carisma menos 1, inteligência menos 1, agilidade menos 6 e luck ou sorte a menos 1. E como podem ver, a minha personagem está a sofrer de sono, fome e desidratação Gamers. E ela nem corre. Daí nós termos uns quantos Steam Packs, 23 Steam Packs, porque há de chegar uma altura que vocês começam então a sofrer por causa disto tudo e vocês irão perder vida. E como podem ver, eu não tenho muita vida Gamers. Por isso, nós vamos querer vir até aqui e duplicar o livro e aumentar a nossa força Gamers. Gamers, depois de vocês terem uns quantos livros, vocês vão querer então aumentar a vossa força, como eu estava a dizer anteriormente. Nenhum deles deu, mas a gente vai deixar cair outra vez até dar. Eu por acaso já aumentei um ponto enquanto estava a tentar fazer isto, por isso, nós só iremos receber 2 pontos destes livros porque recebemos o anterior. Porque normalmente a gente recebe 3. E a minha personagem está a morrer, podem ver ali o HP, está bem baixo. Por isso, vamos dar aqui uns Steam Packs para a gente não morrer e outro ponto em força. E como podem ver Gamers, temos 6 pontos em força. E eu vou levar eles até ao 10 para depois vos mostrar o próximo passo Gamers. Gamers, então estamos outra vez nos 9 de força. Realmente o jogo não vos deixa chegar a 10 por causa do jogo ser assim. Mas com esta forma vocês vão chegar então àquele nível que vocês viram de 18. Agora, o que vocês vão querer fazer é virem aqui e tomarem então um Day Tripper. Mas antes disso, tentem duplicar o livro em caso para não estarem a perder tempo, para vocês então não estarem a perder o efeito do Day Tripper. Mas se tomarmos um Day Tripper, vocês podem ver que agora a minha força voltou para sempre. Gamers, por isso vamos aqui então duplicar outra vez o livro. E podemos dar mais 2 pontos porque temos 2 pontos negativos em força. Gamers, depois do Day Tripper passar o efeito, vocês podem ver que a minha força está outra vez a 11. Mesmo que eu tome outro Day Tripper, vai passar para 9. E mais uma vez, gamers, infelizmente o jogo não nos deixa passar para além deste valor por motivos do jogo. Agora, o que vocês vão querer fazer, gamers, é curarem então o vosso vício. Por isso, tomem um Adicton. E agora podem ver que estamos a 12. Isto, claro, não é os 18 que eu tinha falado. Eu sei, gamers. Agora, o que vocês vão querer fazer é vir às definições. Isto em caso vocês não quiserem continuar no modo de sobrevivência gamers. E atenção, depois de vocês saírem do modo de sobrevivência com esta personagem, vocês não podem voltar ao modo de sobrevivência com ela. Por isso, se quiserem continuar no modo de sobrevivência força, durmam, comam, bebam água para isto tudo passar. Eu, como não sou muito fã do modo de sobrevivência, devido que eu não gosto de estar sempre a comer e a beber água, eu vou para o modo Very Hard, gamers, e vou sair. Agora o jogo vai salvar e vai, então, mudar a dificuldade. E, como podem ver, gamers, todos os pontinhos vermelhos estavam ali já a sair. O meu AP está a aumentar. E se eu vier ver, então, as minhas estatísticas, a minha força está a 18, gamers. E é assim que vocês podem ter a vossa personagem com 18 de força. Além da força e da porrada que vocês dão em melee gamers, vocês podem carregar 380 pontos de tralha com vocês. Isto sem perks. Porque se vocês tiverem perks como, por exemplo, o Strongback, onde vocês podem carregar mais 50 pontos de carry weight, além dos 380. Se vocês também tiverem o Lone Wanderer, vocês podem carregar mais 100 pontos de tralha. Ou seja, passa de 380 para 480 e de 480 com mais 50 para 530 pontos, gamers. Que vocês podem carregar de tralha. E nem sequer sei se aqui há mais perks, agora que me lembro, que aumenta o vosso carry weight. O que é super neste jogo, porque é um jogo que vocês, se gostam de construir, tem que levar junk ou apanhar junk para fazer então os estabelecimentos. Outra coisa, gamers. Em caso vocês quiserem continuar a vossa personagem no modo de sobrevivência, normalmente quando vocês esperam, o jogo em si faz um save. Se vocês tiverem saves automáticos enquanto descansam. Por isso, vocês normalmente têm um save em caso se quiserem continuar a jogar no modo de sobrevivência. Para mim, não é algo que me interessa, mas para aqueles que estiverem interessados, força nisso, gamers. Agora, vamos trocar por uma personagem com tudo a 10 e vou vos mostrar então, aumentar os outros pontos, gamers. Gamers, antes de nós começarmos a próxima parte deste guia, vocês podem utilizar o mesmo método que eu utilizei para a força com as outras habilidades. Existem certos suplementos e bebidas que vocês possam utilizar para a personagem ficar viciada nelas, que vai abaixar vários atributos. Infelizmente, vocês não podem ficar viciados em vários suplementos ao mesmo tempo, por isso têm que escolher a que eles querem, curarem-se e então utilizarem outro suplemento, ficar viciado para fazerem este processo. Eu não vou fazer isso porque além de demorar muito tempo é um bocado chato, mas aqui no ecrã irá estar então a mostrar os suplementos que vocês podem utilizar para baixar cada um do especial gamers. Agora, nós vamos querer, claro, continuar a fazer o modo de duplicar o livro, gamers. Por isso eu vou buscar aqui os meus livros. Para esta parte, se vocês tiverem a utilizar uma personagem que tem então vários pontos de especial, vocês são capazes de terem bastantes livros. Então, gamers, eu já tenho aqui os meus livros. Eu tenho vários porque esta personagem é aquela que tem 100 de perceção. Aliás, eu tenho muitos mais livros, mas vocês podem ver que eu estou no nível 13, isto é no começo do jogo, aqui a perceção está a 99 porque eu ainda não apanhei o bubblehead, mas como podem ver, temos 10 a tudo, gamers. Isto é personagem com 10 a tudo. Como vocês vão poder ver, vocês vão poder aumentar vários atributos acima de 10, mas mesmo muito mais acima sem fazer o método vício, gamers. Agora, vocês vão querer abrir a vossa workshop e vamos fazer um bocadinho as coisas diferentes, gamers. Nós vamos começar então aqui pelo Michelinians e vamos então aqui ao conveyor storage e vamos virar ele para este lado. Eu vou vos mostrar isto todos os passos. Depois, vocês querem vir aqui a este e escolherem o que vira para o lado direito, gamers. Vai ser este, convert belt, right turn. Vamos querer pôr outro aqui. E agora vamos escolher dois destes sem o coisinho de energia, mas se quiserem também podem utilizar, mas não vai valer a pena. Por isso, vamos colocar ele aqui junto a este, junto a este e agora vamos outra vez para dois da direita e colocar aqui. E agora, isto aqui vai bugar um bocadinho, mas isso é mesmo do jogo, gamers. Vamos pôr um vacuum oper. E como podem ver, este vai entrar dentro deste. E isso é o que a gente quer. Agora, gamers, vocês querem dar energia a isto. Vocês podem utilizar dois geradores destes aqui médios. Vamos colocar eles aqui um ao lado um do outro. Dar energia um ao outro. Isto, quando vocês têm uma inteligência muito alta, vocês sobem de nível realmente muito rápido. Por isso, para aqueles que querem subir de nível rápido, ainda vão subir ainda mais. E agora vamos colocar. E como podem ver, até podemos andar aqui na passerela. Agora, vamos aqui a este lado. Vamos colocar aqui, então, o livro especial, gamers. E ele há de passar para aqui. E daqui há de vir, então, por aqui. E vamos deixar que isto despeje os livros para os livros estarem aqui em continuação. Esta primeira parte já está, gamers. Vamos à segunda parte, que é mudar a dificuldade do jogo para o modo sobrevivência. Aliás, eu não sei porque é que eu venho para aqui. Pois tenho que estar sempre a dar um lado para o outro. Vamos pôr aqui uma cadeira. Não uma cama, que vocês não querem descansar. Uma cadeira. Pode ser esta cadeira. Toda gira. Está feito. Agora, vamos assentar nela. E vamos, então, mudar a dificuldade do jogo para o modo sobrevivência, gamers. Se quiserem, façam um save antes de confirmarem que é, em caso, vocês não quiserem, pois, seguir o modo sobrevivência e terem o save feito. Por isso, vamos dizer que sim. E agora, vamos esperar 5 dias, gamers. Então, gamers, já esperámos aqui 5 dias. E como podem ver, agora a minha força está a 4. A perceção está a 92. Endura-se 1. Carisma 5. Inteligência, menos 1. Agilidade, menos 6. E sorte, menos 1. E isto era uma personagem que tinha tudo a 10, gamers. Por isso, nós vamos poder aumentar mais 4 pontos na agilidade, mais de 9 pontos na sorte, na inteligência, mais 5 no carisma, mais 9 no Endura-se e mais 5 na força. E claro, vocês podem aumentar muito mais a perceção. E gamers, não. Esta não é maneira que eu aumentei para 100. Agora, vamos sair, gamers. A nossa personagem está aqui às portas da morte. Por isso, vocês tenham os team packs na mesma, porque vão ser precisos, porque vocês chegam a esta altura que vocês começam a morrer de fome, de desidratação e do sono. Agora, nós temos então os nossos livros aqui a passar na boa. Agora, a gente vai se querer pôr aqui e tentar agarrar o especial conforme ele vai entrando ali dentro, gamers. Que é para nós, então, podermos duplicar. Não se esqueçam o número que vocês tinham de livros quando começaram isto, que é para terem a noção que vocês começaram a duplicá-los. E como podem ver, agora eu apanhei este livro e está-me a pedir para aumentar um dos atributos. E eu vou aumentar os atributos, então, conforme isto vai-me aparecendo. Claro que vocês vão duplicando os livros, ele vai ficando no vosso inventário. E também aqui na máquina, vocês podem deixar caí-los e aumentar também assim. Por isso, eu vou aproveitar enquanto eles estiverem aqui a cair e eu a duplicá-los para aumentar tudo. Como eu estava a dizer, gamers, depois vocês terem uns quantos, vocês também podem deixar cair e, então, apanhá-los. Nem todos vão dar à primeira, gamers, como eu já tinha referido anteriormente em outros vídeos. Mas continuem a deixar caírem cá se algum deles não der até eles acabarem por dar. Isto pode acontecer, é mesmo no jogo, como podem ver, aquele deu. Por isso, vamos aqui continuar a fazer até darmos mais livros. Isto depende, claro, do número de livros que vocês colocaram ali e o número de livros que vocês duplicaram. Eu, por exemplo, agora pus 20 e fiquei com 31, ou seja, dupliquei 11 livros, gamers. Por isso, temos direito a uns quantos pontos desses 11 livros. Por isso, vão deixando cair até vocês terem, então, os pontos que vocês duplicaram. Uma parte boa, gamers, de quando vocês duplicam mais livros que aquilo que vocês tinham, quando vocês deixam cair, certas alturas os livros ficam mais do que 1. Como podem ver, aqui tem dois. Normalmente, estes dois, quer dizer que um deles, ou os dois, têm pontos para vos dar, gamers. Por isso, mandem outra vez ao chão e deixem-nos cair e façam as vezes que for necessário até receberem o ponto. Por norma, às vezes, é muito mais. Pode ser 9, pode ser 8, depende da quantidade de números que vocês duplicaram. E, como podem ver, aqui está a dar bastante estes livros seguidos porque nós temos direito a 7 pontos dos 20 livros que eu tinha posto porque foi o que eu dupliquei a mais. Por isso, eu acho que nós recebemos quase todos os pontos daqui. Por isso, vamos continuar até chegarmos a 10, a tudo, gamers. E, como podem ver, já só falta a inteligência, a agilidade e a sorte. Gamers, como podem ver, eu fiquei aqui com 78 livros, mas toda a minha personagem tem 10 em tudo, tirando a percepção. Ou seja, negativo 10, gamers. Nós tínhamos 10 em todos os atributos. Atenção! Como podem ver agora, está aqui tudo negativo a 10. Então, vamos sair agora do modo sobrevivência. Gamers, mais uma vez, se quiserem continuar no modo sobrevivência, nada vos impede. Não mudem em caso, se vocês quiserem continuar. Vamos entrar outra vez para o modo very hard, sair, e vamos confirmar, então, a saída do modo sobrevivência. E, agora, todos os pontinhos vermelhos negativos que estavam ali já desapareceram. O meu AP está a subir. E, agora, o meu string está a 16, porque não utilizei o tal vício para nós podermos baixar a nossa força. E vocês podem fazer isso para todos os atributos do jogo, gamers. Mas, como podem ver, força 16, percepção 99, endurance 20, ou seja, o meu boneco pode vá pancada à torte e a direito, que quase nem vai perder vida. Carisma 15, inteligência 20, gamers, ou seja, vocês vão passar de nível realmente muito, 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 mas mesmo muito depressa, gamers. Agilidade 14 e sorte 19. Com esta personagem, se vocês tiverem os babaletes, irá ficar 17, 100, vá, não era 100, mas, supostamente, mesmo que a gente tivesse perdido e ganhasse mais uns 7 pontos, pronto, digamos, 16 a 17, percepção, 21 de endurance, 16 de carisma, 20 de inteligência, 15 de agilidade e 20 de sorte. Isto, claro, sem a gente utilizar métodos de baixar o nosso vício, ou métodos para baixar as nossas qualidades e depois utilizar, então, o Adictol e os livros para fazermos isto. Mas, como podem ver, aquela inteligência a 20 é um espetáculo para aquelas pessoas que querem evoluir bastante pressa, gamers. Só para vos mostrar, antes da gente terminar aqui um bocadito, deixem-vos mostrar o que é criar, por exemplo, um Molotov com, digamos, a 20 inteligência, que me vai dar 16 pontos de experiência. Ou seja, se eu quiser passar de nível bastante pressa, além de eu ter duplicado os recursos, como podem aqui ver, se eu criar uns quantos Molotovs, é basicamente alguns segundos para passar para o próximo nível. E está ali a acumular. Mas, como vocês viram, um Molotov deu 16 pontos de experiência com 20 de inteligência, gamers. Isto, claro, vocês podem pôr aquela perk no Idiot Savant, que normalmente é para aqueles que têm uma baixa inteligência, porque quanto mais baixa a vossa inteligência, mais chance vocês têm de aquilo ativar. Mas aquilo também se pode ativar com uma inteligência muito alta. Ou seja, vocês com 20 pontos de inteligência, se aquilo se ativar, vocês têm 10 vezes o que é mais a chance de ganhar pontos de experiência. E vocês viram bem o número de Molotovs que eu utilizei. A experiência ainda está a aumentar, gamers. Ou seja, eu, com 20 de inteligência, fiz 53 Molotovs num instante e quase passei 2 níveis. Cada Molotov deu-me 16 pontos. Vamos aqui ver quanto é que era se a gente só tivesse 10 de inteligência. Então, aqui estamos nós com o personagem de 10 de inteligência. Outra vez, como podem ver, vamos aqui criar um Molotov. Vamos aqui às granadas. E, então, um Molotov dá 13 pontos. Menos 3 pontos. Vamos aqui ver quantos é que a gente precisa para chegarmos mais ou menos a 2 níveis como foi com o outro. Então, já passamos o nível. Vamos aqui continuar a fazer uns quantos que é para ver se chegamos perto do fim do próximo nível. Lá vai ele aumentando. Isto às vezes acontece ele não seguir logo. Mas isto é só para ver mais ou menos quantos é que a gente precisa. Lá está. É só menos 3 pontos por cada Molotov que a gente fez. Está mais ou menos a mesma coisa. Fazemos aqui mais 2. Lá. Digamos que está mais ou menos a mesma coisa. E agora vejamos o número de Molotovs para se ver a diferença. Como podem ver, no outro fizemos 56. Aqui temos 60. Não é aquela enorme diferença, mas realmente vocês vão ganhar muitos mais pontos de experiência. E claro, isto sem o Idiot Savant. Mas o Idiot Savant normalmente ativa-se mais vezes quando vocês têm uma inteligência baixa. Como vocês podem ver, aqui diz no primeiro perk que vocês têm 3 vezes mais pontos de experiência quando isto se ativa. E ativa-se mais vezes quando menor for a vossa inteligência. Depois 5 pontos de experiência. E aqui diz que vocês podem receber random pontos de XP de matar inimigos, de concluir missões e coisas assim. E isto se vocês utilizarem Mentats a entregarem missões, vocês ainda vão aumentar muito mais a vossa inteligência para além de 20. Se isto se ativar, vocês irão então receber mesmo muitos pontos de experiência, gamers. Bem gamers, e é assim que vocês podem criar uma personagem com 18 pontos de força e com muitos mais outros pontos acima de nível 10. Basicamente, quase todos os pontos vão estar acima de nível 15, se vocês utilizarem os Vícios e os Bubble Edges. A única coisa que não está acima de 15 é a agilidade gamers, tá? 14. Tirando isso, todos os pontos passaram a 15 ou ficaram a 15 como o Carisma. Só para vocês terem uma noção, o Carisma, para vocês passarem todos os pontos de fala de Carisma, os Vermelhos, que se mesmo que vocês estejam a 10, vocês têm uma chance de falhar. Mas se tiverem a 11, vocês passam todos os Carisma, mesmo que seja a Vermelho. Se tiverem a 10, há uma chance de falhar, mas a 11, vocês nunca têm essa chance. Por isso, a 15, nada vai acontecer. E basicamente o Carisma serve quase só para isso, tirando as perks. A sorte vai ajudar bastante aqueles que os ataques críticos. O Endurance vai aguentar-vos então porrada que vocês possam levar. E também o tempo que vocês podem correr e o nível da AP, como a agilidade, também vai fazer isso gamers. E a inteligência, a gente já falou. A perceção tem a ver com aquilo que vocês conseguem acertar, as chances de acertar no VET. E a força vai ser excelente para, então, quem está a usar, por exemplo, armas de melee. Isto, claro, isto é tudo a 100, com plan 99, como podem ver, 95 em todos, com uma arma super má. Gamers, então agora vamos ver como é que vocês podem ter o Daytrip, o Addictol e o Bafout para vocês poderem, então, aumentar a força para nível 18. Então, gamers, para vocês terem o Addictol, vocês querem ver este pequeno acampamento aqui, que eu já mostro o local no mapa. Mas não é muito longe do começo do jogo, gamers, é mesmo perto de Concorde, das primeiras cidades que vocês visitam quando começam a história do jogo. Aqui dentro desta caixinha, vocês irão, então, ter aqui este Addictol. Vocês também irão ter um Bafout, que eu disse que vai ser importante, e um Steam Pack, e aqui também podem encontrar outras coisas. Mas eu penso que metade destas coisas sejam randoms, tirando talvez o que esteja nesta caixa, que eu acho que é sempre a mesma coisa. No mapa, para vocês cá virem, gamers, é mesmo aqui perto de Gorski Cabin. Vai ser aqui, perto desta estrada, e como podem ver, Concorde vai ser mesmo aqui, e aqui vocês têm o Santuário. Aliás, se vocês estiverem aqui a ver, vocês veem Concorde, se vierem na direcção ali da torre, vocês podem ver aqui a luz e irão descobrir facilmente. E a cabana vai ser, então, para ali. Vocês dela também podem ver a luz do acampamento, gamers. Então, gamers, para vocês terem o Day Tripper, que vai baixar dois pontos na vossa força, em caso tiverem tentar levantar a força, vocês querem vir outra vez a Concorde. Mais uma vez, Concorde fica aqui no mapa, perto de Santuário. E vocês aqui em Concorde irão ter, então, este local aqui, que é o Concorde Speakeasy. E vocês querem entrar aqui para encontrar, então, os dois Day Trippers. A parte boa de virem aqui, gamers, é que aqui dentro não existem inimigos. Por isso, vocês estão à vontade de virem aqui ao segundo andar e entrar aqui neste quarto. Este quarto não está fechado, por isso vocês não precisam de algum lockpick. E aqui dentro vocês irão ver dois manequins e aqui a casa de banho com uma situação estranha. Mas o que vocês querem está aqui de lado, gamers. Vocês aqui têm dois Day Trippers, que vocês podem duplicar, que eu já fiz o guia de combo. Outro suplemento muito poderoso, gamers, é o Excel, que provavelmente é o suplemento mais poderoso que vocês podem encontrar no jogo. E vocês vão ver porque, gamers. Este suplemento aumenta dois pontos em tudo. Força, percepção, endurance, carisma, inteligência, agilidade e sorte, gamers. Se vocês duplicarem este suplemento, que é muito, muito raro vocês encontrarem no jogo. Vocês estão sempre acima dos pontos que vocês desejarem, gamers. É mesmo muito poderoso. Gamers, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam do guia. Se isto era algo que estavam à espera. Se algo que vos é útil ou não. Eu gostava de saber. Houve quem me tivesse pedido para fazer para a inteligência e isso tudo. E fizemos tudo no mesmo guia. Por isso eu gostava de saber a vossa opinião. E se gostaste, gamers, não te esqueças de deixar o teu like. Partida para mais pessoas saberem deste método. Porque nem toda a gente sabe deste método do modo sobrevivência. Muita gente pensa que só podem ir até 11 ou 12. Mesmo utilizando a forma do vício. Mas com o modo sobrevivência vocês podem ir muito mais longe. Gamers, muito obrigado a todos por terem estado aqui. Se quiserem estar em contacto comigo, sigam-me nas redes sociais. Estão na descrição. Facebook, Instagram e Twitter. Eu estou mais no Facebook e no Instagram. Por isso passem por lá. Muito obrigado a todos por terem estado aqui. Vejo-vos a todos no próximo vídeo. E gamers, continuem a jogar.